Música O dia da mentira né, acho que é isso E desculpe mesmo por Por esses dias aí Sem gravar vídeo, sei lá Empobrando a minha vida Nossa, é isso Então vou voltar a gravar E deixa seu like aí Se inscreve aí todo mundo E compartilhar Se inscrever, compartilhar e vem com nós Vem com nós Então vou mostrar pra vocês o evento de troca A entrada diária e as missões que está tendo Do evento do dia das mentiras É adianta mentira né Nem chegou ainda o dia exato Mas está rolando o evento aí Então vai com nós, bora começar mostrando aqui O primeiro evento né mano Vamos começar aqui com o B né, não com o A Ah não vou começar com o B aí, aí vai indo Vem ser 5 combate livres Aquele PVP lá Bem bacaninha aí pra nós Pode ser X1 Ou pode ser X2 Se você quiser, você que escolhe aí Porque é PVP livres, então É isso, vem ser 3 lutas do Grêmio Minha RPG E essa caixa aqui ó Bem legalzinho galera Eu vou mostrar pra vocês Onde que vocês vão trocar aí No evento de troca mano Que Deve vir uma surpresa bem louca pra vocês Mas depende da sorte Se você for o cara surtudo mano Aí Você merece, você merece Mas se não for E lascou-se né mano Então boa sorte aí mano Vai vir 2 de cada né 2 de cada Esse aqui é passar castelo Castelo na cidade Difícil né É aquela bagaceira lá E esse aqui é passar Covil heróico Tá prego Bastante cascara aí sim Gostei Deixa eu ver Passar Olimpidas do Bom né Heróico E matar o Matar não Participar do chefe Tem o das 2 horas da tarde E o das 7 da noite né Deixa eu ver Complete 2 3 rodas do destino Deixa eu ver Complete 3 batalhas de casal Aquela coisa toda lá Passar o Redemoinho Nossa mano Isso é a instância ainda mano Fiz um troca mano Fiz um burudíssimo mano Rapaz As mesmas coisas Todo dia galera Todo dia não Todo mundo sempre tem um evento É as mesmas coisas As mesmas coisas Passar o Tribun do Mal né Tribun lá Tribun heróico E deixa eu ver aqui Agora vou partir Para entrar de área mano Olha isso galera Eu perdi o primeiro dia mano Então acho que é Provavelmente Que eu não vou conseguir pegar Esse anel aqui Permanente aqui mano Nível 4 mano Olha o Tantispetil É 100 mil aqui mano Deixa eu ver Acho que é 6 números ali né Se eu não me engano É 6 Pera aí 6 números aqui Deixa eu ver Tem 1 Tem 5 Caramba Eu preciso de óculos velho Acho que é 100 É Mil mano Então galera Mil não mano É 100 mil né Pra verdade É 100 mil É brez mesmo Vocês entenderam aí Então eu vou perder esse Eu não sei se eu vou perder Galera Porque É Eu não recolhi o primeiro dia né Eu vou recolher aqui O terceiro E o quarto Será que vai dar pra recolher Acho não né mano Acho não Então É Mas vamos perder esse aí Então Beleza mano Já recolhendo aqui o primeiro dia E Pra mim Tá muito desanimado mano Por isso que eu não entrei no primeiro dia aí É Nem tô bem Nem fiquei sabendo Esses Esses eventos aí E beleza A entrada de área Tá bem top mesmo Deixa eu mostrar pra vocês A entrada de área Tá bem top Tem algumas coisas aqui Então Beleza Agora Deixa eu mostrar pra vocês aqui O evento de troca Eu vou deixar até um print aí Pra vocês aí Mandar a imagem aí Ou é melhor não É melhor Ah lá Vou deixar o print aí mesmo E aí tá todas as coisas aí Que você pode ganhar Depende da sorte Que você tiver Entendeu Depende da sorte E é 100 Pra você Recolher essa Bauzinha aí Caixa surpresa né Dia da mentira Aí você junta as caixas Surpresa aí Você ganha esse negocinho Se você quiser trocar Se não quiser trocar Você pode trocar Isso aqui Isso aqui Ou isso aqui É Não tem nada aqui Então beleza Deixa eu ver se só tem Só isso né Cf acabou Agora Tô gravando esse vídeo A 7 horas da noite Mano 7 e 20 Deixa eu ver Acho que só tem Só isso né Gentil Caixa surpresa Só tem isso Mano É Só isso O que eu gostei Mesmo Galera Esse evento Só foi a caixa Mesmo A caixa não É a caixa É a entrada diária Porque tem aquele anelzinho Permanente ali Bem top mesmo Isso aqui eu não entendi Deixa eu ver Desafiar agora Tô com a gente Apertar assim Véio Pio a sublimar Nossa Olha as coisas Lá galera Deixa eu ver Se vai vir Coisa boa aqui E É Vamentando só galera Muda acho que nada né Muda nada Vamentando aí mano Então É isso galera Espero que vocês cuidem De seu like aí mano E bora ver O que nós podemos fazer aqui Tem o Evento daqui do Do diabo né Desculpa Desculpa aí o nome né Mas fazer o que né Aí a vinha pela nível 17 de graça aí ó Não perca mano Essa pela nível 17 Vai ajudar demais Na conta de vocês Que é frisaça aí E também tem super Balão né mano Balão de tiro mano Aí vem uns L cupons aqui ó Pra você Tenho certeza Que todo mundo recolhe O de mil aqui Agora de 5 mil É bem difícil né mano Porque tem 5 5 dias Pro evento acabar Acho que é 5 né Acabou o dia É Tem praticamente 6 6 dias vai galera Tem 6 dias Aí vai Bem bacaninha vai Deixa eu ver O que tem mais aqui Então galera Já que nós estamos gravando aqui mano Bora te ativar aqui um pouquinho a conta mano Deixa eu ver O que que tá tendo aqui Ih Tá muito lento mano Ah Eu tava até esquecendo mano Eu vou mostrar pra vocês aí Que tá tendo uma outra missão aí E vamos esperar aqui carregar Carregou aí com sucesso Deixa eu ver Tem uns negocinho aqui Pra nós Vamos ativar aqui as figuras Aqui ó Tem umas duas figuras aí Acho que pra nós ativar Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui Os eventos Eventos não As missões que tá tendo Essas missões aqui Bem Bem normalzinha mano Bem normalzinha aí Você upa aí O seu encantamento E você ganha aí Essas missões né Então bora ativar aqui Algumas figuras Que tá tendo aí ó Então galera Eu tô querendo gravar Encontro de inscrito É evolução Encontro de inscrito Jogar PVP GBG Tudo que vem aí mano Só vocês passam as suas contas aí No Whatsapp Ou Facebook Vai tá tudo abaixo da descrição aí ó Passe lá E deixe confiança em mim mano O negócio vai ser estouro Gravando a conta de vocês aí E aí vem muitas contas aí Então Pode ter confiança mano Que é nóis é nóis Então bora ativar aqui a figura aqui Pra ver a UFC que vai vir É A UFC que acaba Mas fazer o que né mano Pelo menos nós estamos O panaconta é o por Bora Ativar aqui as figuras mano Bora ativar aqui as figuras E é só sucesso mano Eu vou ativar aquela todinha aqui ó Bora ver o teu tipo de UFC que nós pegou Ah é Esse tá só o gold ativado galera E esse Sublimar aqui mano Caramba mano Sublimar aqui Me dá um ódio mano Me dá um ódio só de ver isso mano Falta uma por 5.0 mano E isso Eu tô estressado com esse negócio mano Estressado Mas fazer o que né mano Então eu acho que nem vou ativar aqui a figura Porque mal tô jogando no The Tang E Arrumar aqui pra cuidar da minha conta mano É difícil mesmo mano Tá ligado Porque Vai se o cara Vai com maior intenção E Faz um furto na conta aí E fica difícil né mano Então Então É uma saúde pra aqui mano Espero que vocês escutem o seu like mano E compartilhar mano Compartilhar aí Pra nós chegar mais rápido Pro sino 5.000 mano 5.000 E tamo junto Saca nóis E valeu Fui